Caralho! Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Esse é o DJ W, moleque brabo caralho Caralho! Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Então tu vai via me mamando Então tu vai via me mamando Então tu vai vir, meu namoro E aí, esse é o DJ W Moleque bravo, caralho E aí, o DJ W